Olá, Olá, tudo bem com você? Belíssima segunda-feira para todo mundo. Ontem, o Facebook e o blog do Chico Portes colocou no ar três categorias da 19ª Copa Acre-Rondônia no ar. Foram para o ar ontem, no blog e no Facebook do Chico Portes, o Sub-9, o Sub-13 e o Sub-15. E agora, nesta segunda-feira, nós vamos colocar no ar o Sub-11 e o Sub-17. Primeiro o Sub-11, depois o Sub-17. A rodada decisiva teve cinco jogos, 26 gols marcados, nenhuma expulsão, nenhum jogo decidido através de pênaltis. E foram nove horas e 35 minutos de imagens e áudios no blog do Chico Portes, dessa rodada decisiva. As partidas foram realizadas no Florestal e no Campo B da Federação. A galera compareceu em peso, prestigiou, Copa Organizada, e agora você vai ver aqui no Facebook, no blog do Chico Portes, o Sub-11. Veja a reportagem. Blog do Chico Portes, bancada do Esporte da TV 5, bancada da bola da FM 106.5, em nome da Verágua e Peimobiliária, Seméfice Centro Médico da Família, Sesc, Araçupe e Pizza Crec, crocante, 45 sabores, Florestal, campeonato, Copa Acre Rondônia Sub-11. Em campo, de amarelo, o Gênus de Porto Velho, zero. De branco, Santinha, Capivara, Santa Cruz, zero. Placar parcial, empate, zero para lá, zero para cá, minutos, sinais do primeiro tempo. Aliás, minutos, sinais da etapa final. Santa Cruz, Santinha, Capivara, Sub-11, recebendo as medalhas de vice-campeões. Aí as medalhas, ó. O seu Closven Pereira, e eu e Arthur. Vai receber o troféu de campeão. Campeão Sub-11, Gênus de Porto Velho, Closven Pereira, entregando o troféu. Fala aí, capitão, dá palavrinha. Beleza, comemora agora aí, continue. É, campeão! Derrotou Santinha por 1 a 0, o Gênus de Porto Velho. Campeão do Sub-11. Vou falar com o Lucas. Ele tem quantos anos, Lucas? Dez. Dez anos. O Lucas foi quem marcou o gol do Gênus, derrotando o Santa Cruz por 1 a 0. Conta a história aí desse gol. Como foi? Quanto tempo tu joga no Gênus? Dois anos. Parabéns, viu? Aí o Luquinha, marcou o gol da vitória, chorando de emoção. Camisa número 7. 1 para o Santinha, 1 para o Gênus, 0 para o Santinha. Vou falar aqui com um dos treinadores do time do Santa Cruz. Futebol é desse jeito. Estava um jogaço. Nos minutos finais, o time visitante teve sorte de fazer o gol. No último lance, acertou um chute ali. Pois é. Defensava, né? Mas, essa garotada está de parabéns. Fez uma boa competição. Com certeza. Treinaram apenas aí, acho que três dias, se não estou enganado. Uma semana. Se reunir para essa competição aí. Mas, vamos nos preparar agora para a federação, que é o objetivo. O campeonato sub-11. Esse garotado se reuniu agora. Tem muito que trabalhar. Mas, estou de parabéns. Fizeram um bom jogo. Um jogo bem disputado, emocionante. E parabéns aos Gênus, né? Principalmente o garoto. Acertou um belo chute. Parabéns, viu? Obrigado. Está aí, o Santinha, como ele está dizendo. Está começando agora. E foi um futebol bonito. Ataque para lá, ataque para cá. Bola na área para lá, bola na área para cá. Infelizmente, não aconteceu a vitória, né, meu amigo? É o futebol. O futebol é isso, né, Chico? O futebol é isso, né, Chico? O último lance, o jogador deles foi feliz, né? Acertou um belo chute, fez um golaço. Parabéns para a equipe deles. É continuar trabalhando, né, Chico? O futebol é assim. A gente ganha hoje, tarde e amanhã. E bola para frente, faz parte. Beleza. Está aí, como o Rambinho acabou de dizer. A bola não pode parar. Blog do Chico Pontes, no Sub-11 Florestal, nesse domingo. Gênus de Rondônia, um gol do Lucas. Santinha, Capivaro, Santa Cruz, zero. De qualquer lugar, fechou aqui. Gênus campeão, Sub-11. Décima nona Copa Acre, Rondônia. Bem, então, você assistiu aí. O Gênus de Porto Velho foi o campeão no Sub-11. Derrotou o Santinha Capivara, o Santa Cruz, por um a zero. Um gol achado pelo time rondonês nos últimos segundos da partida. Foi impressionante. Era para ser os pênaltis, a decisão. Aí o garoto Luquinha, camisa 7 do Gênus, marcou o gol. Um a zero. Daqui a pouco, você vai ver o que aconteceu no Sub-17. Até lá.